Daí você é microempreendedor individual e foi lá pesquisar sobre o cartão BNDES. O máximo que você conseguiu foi chegar nessa tela aí e não sabe o que fazer. Qual dos cartões solicitar? Será que o microempreendedor individual consegue um cartão do BNDES de maneira facilitada ou o microempreendedor será excluído? Tudo o que você precisa saber para você conquistar o seu cartão BNDES está aqui nesse vídeo. Obviamente, não é só colocar um link aí na descrição, no primeiro comentário e você vai chegar aqui e seu cartão será negado. É preciso você fazer um passo a passo e é esse passo a passo que eu vou te ensinar agora. E se você seguir todas as dicas sendo microempreendedor individual ou não, o resultado será o mesmo que você vai conquistar o seu cartão BNDES. Tamo junto, galera. Dito isto, partiu para o vídeo de hoje. Vamos conquistar o seu cartão BNDES, microempreendedor. Vamos lá. Antes da gente partir para a solicitação, obviamente, aqui embaixo tem tudo explicando, tudo mastigadinho. Mas não se preocupa não, eu vou deixar o link para você cair direto nessa página aqui, para você não ter que se preocupar com a busca de saber se o link está certo, até mesmo para evitar que você caia em golpes. Logo aqui embaixo, olha, cinco coisas que você precisa saber sobre cartão BNDES. Aqui te explica tudo. E eu vou te falar rapidamente um dos pontos aqui mais importantes. Primeiro, ó, é você que escolhe entre os bancos emissores aquele que vai emitir o seu cartão BNDES. Então tira isso da sua cabeça que é o governo que vai emitir o seu cartão. Não é isso. O recurso, ele vem do governo, mas o banco emissor é que faz a emissão do seu cartão. Miserável. E como eu escolho o banco emissor? O banco emissor é, claro, aquele banco que você tem conta. Mas tem um problema aí, não é todos os bancos que emitem o cartão BNDES. Inclusive, alguns bancos se excluíram ali do cartão BNDES, cancelando e deixando muitos empresários aí na mão, tá? Então eu vou te falar quais são os bancos que emitem seguro aí e quais foram os bancos que excluíram. Agora que você já sabe que não é o governo que emite o seu cartão e sim um banco, tem um ponto aqui também chave que eu falo muito aqui no canal. Olha, tá até aqui em negrito, ó. Um banco precisa conhecer o cliente, precisa estar próximo dele pra poder conceder-lhe crédito. Isso se chama relacionamento. Infelizmente, isso serve pra qualquer linha de crédito, não é só pro cartão BNDES. Até um mero cartão convencional empresarial emitido pelo banco, aonde você tem relacionamento, também será preciso você ter um bom relacionamento com aquela instituição. Põe na sua cabeça o seguinte, crédito pra pessoa jurídica não é igual crédito pra pessoa física. É bem mais chatinho de conseguir. Pode até parecer mais fácil, você pode ter até essa impressão, mas não é não. Crédito PJ é bem mais chato pra liberar do que crédito pessoa jurídica. No geral, eu explico isso em muitos vídeos aqui, não tem problema nenhum em falar aqui de novo, pisando que esse vídeo é pra um público específico. A quantidade de clientes pessoa física é muito maior do que a quantidade de clientes pessoa jurídica. Logo, a inadimplência da pessoa jurídica, pra ser controlada, o crédito tem que ser mais restrito, mais fechado, mais dificultoso. Já na pessoa física, não. A quantidade de clientes é muito maior, ou seja, os adimplentes, que é quem paga a dívida, cobrem as dívidas do inadimplente. E assim, o banco nunca tem prejuízo. Olha como eles são gêmeos. É isso mesmo, o banco nunca fica no prejuízo. Quem paga a dívida, paga também a dívida de quem não pagou. Olha que legal. Agora que eu já te passei essas informações super importantes, a gente já pode passar aqui para o passo 3. Olha, depois de preencher a sua proposta de solicitação do seu cartão no site, tem o site aqui, que é o site que eu vou deixar aqui pra você bonitinho. Não se esqueça de comparecer à agência do banco escolhido pra entregar a documentação solicitada por ele. Então a brincadeira, ela justamente começa aqui, né, e vai continuar com a instituição que você vai escolher. Isso a gente vai ver já já. Respondendo a pergunta de muita qual cartão BNDES eu solicito. Qual dos dois, o convencional ou o agro? Olha, obviamente o cartão agro é pra um público específico. Então se você é um empresário do agronegócio, você tem que solicitar o cartão BNDES agro. Se você não é do agronegócio, todo o restante vai solicitar essa versão aqui, que é a versão convencional, tá ok? Agora muito provavelmente você deve estar pensando assim, cara, eu vou correr lá, vou solicitar o meu cartão BNDES da Caixa. Meu cartão BNDES lá no Banco do Brasil, porque eu tenho conta PJ lá. Ah não, já sei, tu tem conta PJ no Itaú. Eu tenho uma triste notícia pra você. Como eu falei anteriormente, nem todas as instituições emitem o cartão BNDES. Na verdade, é bem fechado, tá? Inclusive, o Banco Itaú encerrou com os cartões BNDES. O Itaú informa, conforme decisão interna, as autorizações de transações com os cartões BNDES Itaú serão encerradas e os cartões BNDES emitidos pelo Itaú serão cancelados. Ou seja, o Itaú não tem mais o cartão BNDES. Se você tem conta PJ no Itaú, você vai ter que ir pra outra instituição, que a gente vai ver já já quais emitem hoje o cartão BNDES, pra você poder fazer a sua solicitação. E não foi só o Itaú não, tá? A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil também, olha. A Caixa Econômica Federal, ó, tem um cliente aqui reclamando, ó, que isso lá em 2020 ainda, tá? Lá na época, lá início lá da pandemia, que o cliente recebeu um aviso que o cartão seria encerrado, em 30 de 3 de 2020, tá? E não teve jeito, ó. A Caixa informa que realmente encerrou em 30 de março de 2020, ó. Foram suspensos por tempo indeterminado as autorizações de compras realizadas com o cartão BNDES Caixa em virtude de um processo de reestruturação desse produto na Caixa Econômica Federal. A verdade é essa. Nem sequer voltou até hoje. A gente já tá em 2023 e nem se sabe se irá voltar, tá? Aí na época, a época não quer dizer que esses bancos que estão aqui emitem, ó. No momento, o Banestes, Banissul, Bradesco, BRDE, Itaú, Santandes, CRED, CICOB, são os emissores do cartão BNDES. E essa lista já atualizou de novo, tá ok? E esses bancos a gente vai ver agora pra dar pro segmento aí a sua solicitação. E eu vou te entregar, na verdade, o mais importante, o que você vai fazer pra ser aprovado. Quem tem chance, sendo microempreendedor ou qualquer outro empresário de qualquer outra categoria. Não tem, ah, só o microempreendedor, não. Qualquer outro empresário vai ter que seguir esses passos pra conquistar o seu cartão BNDES, tá? Vamos lá. Mas antes da gente ir pra solicitação, eu quero te dar uns bisus dos cartões que mais estão aprovando aqui e já pode resolver parte do seu problema. Pelo menos como pessoa física, tá? Se o cartão BNDES não tiver pra você nesse momento agora, você poderá ter outros cartões que vão poder te auxiliar nesse momento. Um dos cartões que está aprovando bastante aqui no canal é o cartão Novo Card. Comecei com um limite baixinho, mas hoje já está R$ 5.000, menos de três meses com esse cartão aqui. Tá aprovando fácil. Com certeza é um dos cartões mais aprovados aqui, tá? Seguido do cartão Brasil Card, que também aprova com limite baixo, mas ele aumenta todo mês. Você já vai esquentar o seu cadastro aí como pessoa física, porque também ajuda na pessoa jurídica. Do Itaú, o cartão Pão de Açúcar, o famoso PDA, que não é mais tão famoso assim, porque não pontua mais em real, e sim por dólar. Mas está aprovando igual água. É a sua oportunidade de ter o seu. Cartão Buscapé continua aprovando bastante também, mas vai deixar de ser um cartão sem anuidade, infelizmente. Então você tem que ponderar ali se o limite vai te satisfazer a ponto de você pagar R$ 30,00 de anuidade, tá? Cartão Carmen Steffens também está aprovando bastante e com limite alto, que vai ajudar com certeza muitos microempreendedores individuais, inclusive pequenas e médias empresas que podem estar com dificuldade de ter crédito nesse momento. Foi o que eu falei. Esquente também o seu cadastro de pessoa física, porque influencia na pessoa jurídica também, tá? Ok? O Wilbank também está aprovando. Aproveite essa oportunidade. Os links estão aí no primeiro comentário, não é na descrição. É no primeiro comentário, que com certeza você vai se dar bem. E no final eu vou te dar uma dica de ouro de um cartão que está aprovando com limite de 5K. Segura aí. Clicou no link, tu vai cair direto aqui nessa página. E você vem aqui direto em, ó, solicite seu cartão BNDES. As informações estão aqui, ó, CNPJ, tá? É controle nacional, né? O controle da empresa, no caso aqui, é nacional. O KINAI aqui você vai encontrar no seu cartão CNPJ, tá? Que identifica aqui o seu ramo de atividade, tá? Isso você vai encontrar no seu cartão CNPJ de maneira fácil. Aí logo abaixo vem as instituições que são emissores do cartão BNDES hoje. São elas. Sicred, Bradesco, Cicobi, Santander, Banisul e Bradesco, tá? Hoje, essas instituições, você pode escolher dentre uma delas, mas aí é que vem a chave da situação. O que eu expliquei. Você tem que ser cliente PJ desses bancos aqui. Porque é a partir do seu relacionamento com eles que eles vão avaliar a liberação do seu cartão BNDES. Carlos, eu tenho no Itaú, tenho no Bradesco, tem qualquer outra instituição que não seja essas. Como que eu faço? Primeiro passo, você tem que abrir a sua conta em uma dessas instituições. Abriu a sua conta PJ em uma dessas instituições, infelizmente você terá que criar um relacionamento com esses bancos. Então não adianta chegar logo de cara, abrir a conta, quero meu cartão BNDES. O banco, infelizmente, não vai te liberar. As chances são basicamente nulas. É preciso que você passe a fazer uma movimentação bancária da sua conta PJ. E muitos de vocês cometem um erro. Em principal, você que é microempreendedor. Por quê? Faz a movimentação na sua conta pessoa física e não na sua conta pessoa jurídica. É crucial que você passe a fazer a sua movimentação na conta pessoa jurídica de um desses bancos aqui que você quer emitir o seu cartão BNDES. Logo, se você não tem conta lá, pode demorar pelo menos três meses, que seria o mínimo para você tentar seis meses, um ano, até que você de fato consiga ali alcançar o seu cartão BNDES. Sem fazer essa movimentação bancária, sem fazer a sua atualização cadastral, pelo menos de forma trimestral a mensal. Se você utiliza a maquininha, tem que direcionar para aquela instituição para você ter os seus recebíveis caindo lá. Não só o cartão BNDES vai ficar distante de você, como outras linhas de crédito com essas instituições aqui. Tá ok? Então, se você fizer exatamente o que eu estou te falando aqui, fizer toda a sua movimentação de pelo menos três meses, deixar o seu cadastro lá redondinho, atualizado, ter o seu faturamento ali bonitinho, também atualizado junto a esses bancos aqui, vai facilitar e muito que você alcance o seu cartão BNDES. E para você que ficou até o final, eu vou te dar uma dica bônus, tá? O faturamento, aquele assinado pelo contador, para muitas instituições, além da movimentação, é crucial na hora da liberação de crédito. Como eu falei, crédito para PJ é um pouco mais chato para poder liberar. Em especial, para pequenas empresas, para microempreendedor individual, que tende a ter um faturamento menor. Então, os bancos ficam muito com o pé atrás. Aí você vai me dizer, ah, miserável, mas microempreendedor não precisa de contador. Não há uma obrigatoriedade. Sim, concordo com você. Mas afirmar que não precisa, não tem como. Inclusive, esse faturamento que é assinado e carimbado pelo seu contador pode ser justamente o que está faltando para você conquistar crédito com o seu banco. Eu vejo muitos de vocês reclamando aqui, eu não consigo crédito PJ com o meu banco, eu tenho conta não sei quanto tempo, movimento, faço meus pagamentos, faço tudo na conta lá e não libera. E muitas vezes os meus alunos resolvem o cara indo lá com o faturamento assinado pelo contador, o gerente manda para a área responsável e ó, como num passe de mágicas, o banco passa a liberar crédito para aquele microempreendedor ou para quem tem uma microempresa, média empresa, o porte da sua empresa, não importa, tá? Se você não seguir esses passos que eu estou te falando aqui, crédito para você, com certeza vai continuar sendo uma dificuldade tremenda. Agora, peraí, 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 antes de você sair correndo, desesperado, esqueceu que eu falei que ia deixar aqui para você um vídeo bônus com cartão que está aprovando 5K, é o cartão Afins. Está aprovando com limite alto, já saiu 5 mil aqui, 3 mil, 10 mil de limite e o próximo aprovado, eu quero que seja você. Está disponível aqui para você, então emenda com outro vídeo que o miserável te espera lá do outro lado. Tamo juntos, vamos lá!